Música Ele foi fundado em dezembro de 68, né? Foi num barzinho pequenininho. Aí foi introduzido um pernil em 74 pelos atuais proprietários. Música E o que é muito conhecido aqui é o sanduíche de pernil. Qual que é o segredo desse pernil tão famoso? É, o segredo do pernil é a rotatividade, né? A qualidade. Nós recebemos as peças diariamente, são salgadas diariamente e não... O pernil é assado no dia, então esse é um dos segredos. E o molho que a gente tem, que a gente prepara pra servir junto. Música O Amaral é o homem do pernil. Trabalha aqui no Estadão há 34 anos. Você é a pessoa certa pra me contar o segredo desse sanduíche tão famoso. Qual é? Vou falar tudo, não, pra você não aprender, né? Tá. Aquele jeitinho, uma carboa e maria, botar um pereirinho de leve, dá um tapinha nele e fica gostoso. E você come muito sanduíche de pernil? Não, prefiro minha parte em dinheiro. Não? Música O lugar que você vai encontrar muita gente, encontrar todo aquele pessoal que você encontra durante o dia a dia. Você vai encontrar pessoas ilustres, você vai encontrar pessoas de todos os tipos. A gente até indica as pessoas, indica amigos, mas é fantástico. E a facilidade é que tá sempre aqui, eu tô sempre no centro e do lado. Todo trabalho que eu tenho que fazer aqui, o Estadão tá do meu lado. Então eu frequento sempre que posso. Música Nossa clientela é muito eclética, né? Nós temos desde o pessoal que está trabalhando, está de plantão, o pessoal que sai do trabalho, na tarde, o pessoal que vai pra trabalhar na madrugada, o pessoal que está na balada, vem comer o pernil, vem comer a feijoada às 3, 4 horas da manhã, o pessoal da polícia que está de plantão, ou que às vezes vem bater um papo, terminar o trabalho aqui pra descontrair. Então temos toda essa clientela aí. Por ser uma casa 24 horas, fecha só uma vez por ano, são dois dias, dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. Em São Paulo inteiro, até quem vem de fora, sabe que a qualquer hora do dia ou da noite, vai encontrar a casa aberta, servindo o lanche e as refeições diariamente. Música Quantos sanduíches saem por dia? Olha, sanduíche é difícil ter uma precisão, porque nós temos o pernil, sai pernil tradicional, pernil com queijo, beirute de pernil, nós temos o pernil à brasileira, que é com arroz fritas e farofa, tem pernil com legumes, pernil com salário de batata, mas nós vendemos uma média hoje, durante a semana, uma média de 30 peças dessas, que você está vendo, por dia, e aos finais de semana, sexta e sábado, de 45 a 50 peças. 30 peças dessas por dia? E aí, final de semana, 45 a 50. Então, o pernil aqui não é só um sanduíche? Pode colocar pernil onde quiser. Onde quiser, fica à vontade, é a gosto do cliente. Música E o pernil atrai diversos famosos, quem já passou por aqui? Olha, muita gente, viu que já faleceram o próprio, o Mário Povas, o ex-governador Mário Povas, o Tim Maia, que era um baladeiro, vinha por aqui, temos o atual governador, o Geraldo Alckmin, sempre vem por aqui, o Alexandre Frota, a Zilda Cardoso, o Eduardo Guedes, a Ana Maria Braga, esse pessoal, todos eles já tiveram a oportunidade de experimentar o lanche de pernil. E o Alexandre Frota caprichou, né? Comeu quase quatro sanduíches? Comeu de verdade? De verdade. Bebete, vambora, hoje já está na hora.